E aí galera da Forfeit Clan, beleza, olha onde a gente chegou aqui ó, BGS, Brasil Game Show, tamo aqui convidados pela GX Racer, brabo deram essa credencial VIP pra gente, daqui a pouco a gente vai passar no stand deles, fazer uma bagunça lá, e se liga quem eu trouxe, hoje eu tô com o time de peso hein, ó, abredinho, monstro, e quem tá aqui, cadê? Uou, beleza, eis que sujo da escuridão, eu? Vamos juntar o passeio aqui, Carlão, colou, trouxe o Carlão diretamente do Rio pra invadir essa feira, aí eu, Carlão e Alfredinho vamos causar aqui hoje, hoje é o dia hein, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar seu like, ou sua vida será miserável, e aí Alfredinho, e o monstro? Mano, o cara é grande hein, pessoalmente é bora aí, meu Deus, natural, Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, natural, é isso, então a gente já vai puxar a galera aqui ó, a galera que tá aqui, já em volta, e a gente vai fazer uma resenha braba aqui, certo? Cola aqui no vídeo, cola aqui, cola aqui, cola aqui, olha aqui, olha, já pergunto pra vocês, dona rapaziada, cada um, ó, então vai ser assim, vamos organizar, vou fazer uma pergunta, aí você vem aqui, dá sua resposta e sai, e aí vai passando todo mundo, fechou? Vamos lá, se você pudesse escolher agora, você entraria na máquina do Capitão América e ia sair shapeado, você escolheria, deu shape no cardão monstro, ou do Alfredinho natural fibrado, ó, natural fibrado, ó, um boto com o Alfredinho, ó, pronto, pronto, bom boto, tá certo, vamos lá, não se sinta intimidado, vai, é o seguinte, vocês, se vocês pudessem escolher agora, vocês iam entrar na máquina do Capitão América e ia sair shapeado, vocês gostariam de ficar com o shape monstro igual o cardão, ou com o shape livrado igual o Alfredinho, vai, cardão, 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 posso não entrar? Pode, o seu voto é neutro, você quer ser pirata, boa, chega aí, bato, você é monstro, hein, seguinte, se você pudesse escolher agora, ele tá numa máquina de ficar cheio lá, você gostaria de ficar monstro igual o cardão, ou fibrado igual o Alfredinho, e aí, bato? Mas pra combater o crime, vai ficar fibrado, pra combater, pra combater o crime, monstro igual o cardão? Fechou. E você, ô, Meron? Queria ficar fibradinho, né? Fibrado, ô, Meron, é, magrinho, seco, fibrado, beleza. Fechado, então. Estamos juntos, hein? E aí, galera, agora vou pilotar essa máquina aqui, mas a questão não é essa, se eu vou pilotar bem ou não, a questão é, será que o monstro vai entrar nessa máquina? Eu acho que ele não cabe no banco, eu acho que ele não cabe. Olha lá, fica apertadinho ali, ó. Mano, eu só sei que vai ser engraçado. E aí, o que vocês acham? Será que vai entrar? Vai ter que baixar o vidro pra o braço ficar pra fora, tá ligado? Olha o tamanho do banco. que você quiser, você acha mesmo que ele vai caber aqui? E aí, o que vocês acham? Já deixa a enquete aí, ó. Mano, obrigado. Mano, olha isso aqui. Meu Deus, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Olha ele pisando no bagulho, olha o que acontece com o carro. Caraca! Caraca! Meu Deus, não entra! Vai, vai! Oi! Boa, porra! O bagulho é esse, pô? Vamos! 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 Vamos aumentar a marcha e reduzir a esquerda. Aqui, tá. É número 1. Deixa. Se passar marcha, esquece. Ó! Aqui, ó! Pega, pai! Aqui é veloz e furioso, moleque! Já viu que o Renan é barbeiro, né? Barbeiraço! A caixa de ovo! A caixa de ovo! A caixa de ovo! Você já sentiu uma lata de sardinha? Já sentiu? É como eu tô me sentindo aqui. Olha isso aqui. Aqui vai ser complicado de sair, né, pai? Então! Hahaha! A primeira coisa é fechar a porta, tá? É! 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 Fode agora! Olha como é que ele sai! Eu quero ver saindo ali, ó! É! 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 Pô, migão! Vai ter que ir isso aí! Porra, tô maluco! Não pode ir com nada! Que salve! Quer tema forte? Porra! Não quero nada! Hã? Não quero nada! Valeu, hein! Obrigada! Tá bom, boa filmagem pra vocês, viu? Valeu, mano! O bicho é grande demais! Ele divulga todo mundo todo o bicho! Parecendo um animal de desenho, tá ligado? Olha! Pera aqui pra vocês zoarem! Pera aqui pra vocês! Pera aqui pra vocês! Pera! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto